Que emoção! Com um projeto que pode ajudar na leitura da qualidade da água, o estudante brasileiro Manuel José Nunes Neto foi o grande ganhador do Prêmio Nobel da Ciência Jovem. Investir na educação O Piauense de 16 anos criou o Aquatic Rover, um dispositivo eficaz para fazer a gestão da qualidade da água em escala global Trata-se de um veículo que navega por diferentes ambientes aquáticos e coleta dados como pH, turbidez e oxigênio da água Pela invenção ele venceu na categoria Escolha Popular Manuel foi até Estocolmo, na Suécia, a defender o Brasil Deu certo! Ele venceu o prêmio promovido pelo Instituto Internacional da Água de Estocolmo E voltou para casa cheio de moral O Prêmio Jovem da Água de Estocolmo 2024, também conhecido como o Prêmio Nobel da Ciência Jovem Reconhece jovens cientistas de todo o mundo Quando o Brasil, representado pelo jovem, foi anunciado o vencedor, a plateia aplaudiu o garoto em pé Para ser escolhido, Manuel teve que competir com outros nomes de peso que criaram invenções incríveis Mas não teve jeito Nas redes, o pai dele, Ocimã Bonfim, disse que ficou muito emocionado e agradeceu a todos Abre aspas Aproveitando aqui, como pai, para agradecer do fundo do coração a todos Esse prêmio é nosso Fecha aspas O governador do Piauí, Rafael Fonteles, também veio a público para benizar o feito do adolescente Abre aspas Com seu projeto Rover Aquático Autônomo para Monitoramento da Qualidade da Água Uma ferramenta portátil de baixo custo Manuel destacou-se internacionalmente, trazendo orgulho para o Brasil E especialmente para o Piauí Fecha aspas O rover criado pelo garoto abre portas para o futuro Desenvolvido para ser portátil, de baixo custo e autônomo O veículo pode navegar por vários ambientes aquáticos Enquanto faz isso, ele coleta informações sobre a qualidade da água Essas informações são enviadas remotamente para um servidor E analisadas em um computador ou celular Conhecer a qualidade da água é fundamental para evitar grandes surtos de contaminação, por exemplo A invenção é uma ferramenta que pode ser implementada em áreas remotas ou de difícil acesso Com isso, as informações ambientais importantes são democratizadas Parabéns ao jovem inventor Parabéns ao jovem